O filho da velha da Porsche saiu de lado com a Porsche Eu juro por Deus, é um dos roncos mais bonitos que eu já vi na vida Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Já passou, três famosos vão assistir aí no vídeo Passou o Gui 50, passou o VHD e o Paulo Korn com a Ferrari dele E mano, eu ouvi o ronco mais bonito da minha vida rapaziada De verdade, aquela Porsche é um bagulho que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida Sério, coloca o fone pra assistir esse vídeo, como eu sempre falo nos vídeos daqui Coloca o fone que vale muito a pena, fechou? Tamo junto rapaziada, se inscreve no canal que todo dia tem vídeo novo Deixa aquele like pra fortalecer o tetraféxico mais sexy no Brasil Tamo junto e bora pro vídeo Isso é um renegade bonito? Isso é um renegade? Essa foi boa, essa foi boa Isso é louco velho, vamos crescendo na traseira maior rápido Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Pensa no take na gravação mais rápida da minha vida Pô, viadão moral, uma testa rosa Esse é o Cheetah do GTA, é o carro do Top Gear, tá ligado? Esse bagulho é um monstro, é um monstro Eu tô em choque de ter visto um assim na frente, maluco, ainda mostrando um ronco Filma a Porsche, é da pé da Porsche É o filho dela Filho dela Opa Eu não acredito Você viu? O filho da velha da Porsche saiu de lado com a Porsche Aí eu vou mandar pra ela E aí depois o Corvette foi em cima da Chevy, isso é louco Eu falei no vídeo da manhã, a minha vida é um sonho Poder ver isso, uma testa rosa, depois um Porsche saindo de lado Depois um Corvette Tem que muito agradecer a Deus Rapaziada, pra quem não tá entendendo quem é a velha da Porsche Que tava naquela Porsche saiu de lado Saiu esse vídeo aqui, depois esse aqui Se você olhar tipo 300 mil, 150 mil A galera amou essa mulher E aí o filho dela tá no carro E aí deu uma saída de lado ali Tipo, a câmera não pegou porque a gente virou pro Corvette Mas deu uma saída de leve assim E é da hora que você vê que tipo O filho pegou o sangue da mãe, tá ligado? Gosto de acelerar, é muito louco isso, na moral Que família do caralho É lógico que pegou o sangue da mãe, né mano? É filho dela Não tem como não pegar o sangue da própria mãe, né mano? É burrice Você é burro ou se faz? Aspirado ou turbo? Qual você prefere? Óbvio, turbo Prefere turbo? Eu gosto... Eu não sei, velho É o G50 Não lembra dele? Não Tá Ele é youtuber, o conteúdo dele é muito bom Quase Quase delete ali, ó Quase, o cara deu a ré na contramão E quase bateu no cara ali do lado Pera aí Qual quase bateu? A Porsche? É, a Porsche deu a ré na E entrou, foda-se O cara entrou junto Mas qual era o carro? Uma Porsche também? Porque daqui eu tô vendo 3 ou 4 Porsche Ah Agora eu não sei Mas só sei que... Ah não, era o ABM Preta? É, o ABM preto Tem 3 Porsche igual 4 É que a Porsche tá doendo, né? É no Sucrilhos, não é? Você compra o Sucrilhos, aí você junta as 5 etiquetas Você ganha um Porsche Rapaziada, eu vou colocar de novo o replay depois que terminar de falar Assiste de novo, presta bem atenção E comenta lá embaixo quem que tá errado A Porsche ou a ABM? Quase Porsche ou a Opala? Porsche, velho Eu tenho uma queda muito grande pro Porsche, mano Caralho, mano Eu sou opaleiro, velho Eu vou na cara Vai falar, animal? É, eu vou filmar o Ura aqui, ó Fala, Petrohead, tranquilo Vocês vão lá pra copar? Vão lá pra copar? Bom dia Ah, vou voltar pro Power C Poxa, loucão do cara Nossa, o cara tava loucão Deu certo pra direita e foi pra esquerda É, tava indeciso, ele ia entrar E aí, acho que é uma Audi, não sei, tava vindo Já na faixa dela, não deu pra entrar Ele acabou indo pro outro lado Entendi Mais uma Porsche, né? Só carro de pop hoje Opa! Várias Porsche mesmo, né? Passou até uma bege agora Olha lá Nossa, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá É pra isso que eu te pago merda Vai logo, olha, brincadeira Vai logo, olha, vai lá Rapaziada, sabe quem que é o dono da Ferrari? O Corny, o Paulo Corny Ele é famoso no YouTube Entende muito de carro Opa! E aí, qual que é a página lá? Do Brasil Mas você não postou ainda não, né? Não, ainda não Vai demorar Valeu Valeu, cachorro Meu Deus Hoje o dia tá muito bom Esse vídeo merece roupa compartilhada Esse carro ou a Ferrari? É o VHD Só tem famoso hoje Gui 50, o Corny E agora o VHD do Civic S G10 Lembra quando eu andei desse lá na aldeia? Um azul Tá É louco É louco, esse carro é mal tesão Você não lembra nem de me pagar essa arrombada Not bad Legal Vai Renatão Acelera essa carreira Errou A cor é foda, né? Você viu isso aí? A Paraty Boa, é, essa mesmo Bonita, né? Vermelhão, bonita Boa, é, essa mesmo Me filma, você mais bonito que a Porsche Não Mas a cor é linda, velho Você viu essa lixada? Nossa, você viu? O bicho, mano, lixou o chefeira ali, viado Caralho, viado Eu achei que o maluco ia, sei lá Ia voar, aproveitar o aeroporto Decolar no bagulho Mano, que rompo é esse? Editor, pode voltar Chega a galera assistindo Até o final do vídeo Vai ficar só replay Brincadeira, rapaz Eu não vou fazer isso no vídeo Mas volta, velho Assiste, ouve Coloca o fone Pra vocês ouvirem, mano Eu juro por Deus É um dos roncos Mais bonitos Que eu já vi na vida É um dos roncos Mais bonitos Que eu já vi na vida, velho Meu Deus do céu Que tesão Nossa, só o Rol O bagulho parece Fórmula 1, não parece? Olha, olha Não dá pra olhar, né? Seu fone tá pra cá e o carro tá lá Gênero É uma ambulância? Parece o Chaves Olha, bolado E a Dani já tô de cara com aquela Porsche, mano Cê é louco, velho Aquele ronco é maravilhoso O bagulho é encher a turbina, velho Parecia um avião, velho Cê é louco Editor, coloca mais uma vez Todas A galera vai gostar, velho Olha, olha o som atrás, ó Cê estragou Rapaziada, a gente tá fazendo uma rifa Por 10 reais cada número Se você comprar 3 números São apenas 100 E é um gaspedro da Tomaricua A versão mais completa Com bluetooth e tudo mais São 6 mapas que você pode colocar no seu pedal Dá pra você colocar no modo wallet Tem o modo economia de gasolina Que a gasolina tá cara pra caramba Isso vai ajudar E ainda que você consiga ganhar desempenho com o carro Qual mês que tinha? Eu queria te mandar um beijo Pronto, mais um famoso VHD, Paulo Korn, Gui 50 e Vesquitinha Tudo mesmo vídeo Enfim, se você quiser chama a gente lá no Instagram ArrobaDub Brasil Aí é vida, hein, pai? Música Muito bem Eu tenhoin' Música Tchau Música Música